Olá, você que acompanha o Sport Roma News. Tudo bom? Como estão? Nesse período de pandemia, adotando de novo esse novo formato de programa, de entrevista. E essa semana, trazendo mais uma vez um lutador que participa da campanha MMA Social da LBV, a Legião da Boa Vontade, que conta com o apoio do Portal Roma News. Eu tenho o prazer e a moral de receber Pedro Rizzo, diretamente do Rio de Janeiro. Pedro, tudo bom? Como é que vai por aí, meu amigo? Tudo bem, Gostadinho. Tudo ótimo. Tudo bem. Quem não conhece, o Pedro foi lutador de MMA, o famoso The Rock. Pedro, a gente está fazendo essa entrevista aqui para falar mais uma vez da campanha MMA Social, que arrecada doações para projetos sociais que ensinam as artes marciais por todo o Brasil. E eu queria começar te perguntando, cara, como que começou a tua trajetória nas artes marciais? Como que, se foi algum projeto social ou não, como que foram os teus primeiros passos no esporte? Não, é diferente da muita gente dos esportes do Brasil, não só MMA. Muita gente vê no projeto social uma oportunidade de mudar a vida através desse esporte. Eu vim numa família tradicional aqui do Rio de Janeiro. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora. E eu tive da escola, eu comecei aos sete anos, aos três anos no judô, meu pai é faixa preta de judô. Aos oito, meu pai foi morar em Salvador, comecei a fazer capoeira, me apaixonei pela capoeira. E voltando ao Rio, com 14 anos, eu vi uma fita do Marco Ruas lutando no Maracanãzinho contra os Grays. E aí eu fui procurar o Marco Ruas. Com 15 anos de idade, eu procurei o Marco Ruas, já fazia capoeira ao tempo. E me apaixonei pelo esporte. O Marco foi o cara que me ensinou tudo, que me fez ser quem eu sou hoje. E o Marco Ruas, desde, eu tô falando isso de 1990, 89 e 90, o Marco já falava naquela época que o MMA era o esporte do futuro, que o lutador tem que ser bom em tudo. Então o Marco sempre dá o valor de, na época de boxe holandês, que hoje em dia é o Muay Thai, que a gente chama. E ao final, faltando 30 minutos, 20 minutos pra acabar, ele dá o valor de chão pra gente, quem falava que o lutador tinha que ser completo. Então, o Marco Ruas foi o cara que me formou como atleta, meu professor até hoje. A minha primeira luta que eu subi no ringue de MMA, até de Muay Thai, na minha vida foi o Marco Ruas que tava no meu córner, a minha última, em 2015, foi o Marco Ruas que tava no meu córner. Eu tive só um professor, tive só uma equipe, graças a Deus, fui abençoado de ter esse cara do meu lado. E essa é a minha história breve, bem resumida, é essa. Fui campeão brasileiro de Muay Thai, fui campeão europeu de kickboxing, e lutei no UFC, lutei primeiro no antigo Vale Tudo, lutei sem luva, lutei dois torneios de oito lutadores sem luva, que é o WVC, fui campeão do WVC, que é um evento que passava antigamente na Rede Manchete, e eu fui campeão em dois torneios do WVC. E aí, isso foi em 96, 97, eu fiz uma carreira de kickboxing um ano na Holanda, morando na Europa, campeão europeu, e aí em 98 o UFC me chamou pra estrear no UFC Brasil, contra o Tank Abbott. E aí eu voltei pro MMA e não saí mais. A gente tá falando desses projetos sociais, né, dando o exemplo da campanha do MMA Social, mas durante a pandemia do novo coronavírus, muita gente que participa desses projetos tem sentido na pele a dificuldade que a pandemia tem trazido, né? Pelo fato de não conseguir se sustentar ali com, enfim, atendendo as crianças, não tendo como fazer os treinamentos com os atletas. Tu participas de algum desses projetos, né, aí na tua camisa mesmo, usina dos campeões, e, enfim, também tem o Riso RVT. Como que tá sendo essa, enfim, esse dia a dia, desde o início da pandemia, pra esses projetos que você participa? Então, a Usina dos Campeões é um projeto social idealizado por mim e pelo dono da Refit Refinaria. Meu sonho, eu sempre tive, o dia que eu tava parando a carreira, eu sempre quis devolver ao esporte tudo que o esporte me deu. E o engraçado é que o esporte, além de me dar tudo, me formou como ser humano. Como eu falei, eu vim de uma família boa do Rio de Janeiro, mas devido ao esporte, os maiores amigos da minha vida eram pessoas de comunidade, pessoas de classe social mais baixa do que a minha, pessoas que passavam dificuldades, como estão passando hoje. E esses caras eram os caras que sangravam e suavam comigo no tatame todo dia. Então, são meus verdadeiros amigos. O esporte me deu a oportunidade de conhecer essas pessoas. São pessoas maravilhosas que passaram na minha vida. E eu sempre tive na minha cabeça isso. O dia que eu pudesse retribuir ao esporte e retribuir à comunidade, tudo que eles me deram, eu ia fazer. E eu consegui, junto com a Usina dos Campeões, eu montei a usina, arranjei um que abraçaram o meu projeto, abraçaram a minha ideia. E eu falo que hoje eu sou um privilegiado de ter uma grande empresa por trás da usina. Eu tenho mil metros de qualidade de tatame, o melhor tatame que tem no mercado do Rio, no mercado do Brasil. Eu tenho um octógono oficial montado dentro da Usina dos Campeões. Eu tenho 250 crianças. Eu atendo, além das crianças, as famílias. Ou seja, eu trabalho com mil pessoas. A minha equipe na usina é super reduzida. Somos 16 pessoas para cuidar de todo mundo. A minha esposa trabalha comigo. A usina é um sonho que eu tinha na minha vida toda. E exatamente disso que você está falando. Estamos passando uma fase muito difícil. E eu, hoje, essas mil pessoas que a gente atende, a gente consegue, devido à refit, à refinaria, à diretoria, ao dono da refinaria, que você me falou, Pedro, está difícil para todo mundo. A refinaria vive de venda de combustível. De combustível. Se ninguém sair de carro, não vende combustível. Então, a refinaria está passando dificuldades também. Mas uma coisa que foi, assim, essencial. Ele falou, cara, a gente não vai tirar nenhum benefício da usina dos campeões. A gente entrega 500 cestas básicas todo mês. A gente atende todas essas famílias. A gente ajuda como pode. Além das cestas básicas, a gente chama profissionais da saúde para atender as famílias na usina. Então, a usina é um projeto super bem formatado para atender realmente as comunidades. Nós temos 23 comunidades ao entorno da refit e são essas comunidades que a gente atende. Tu falaste um pouco aí do teu trabalho na usina, né? Mas tu, como ex-lutador, acredito que ainda deva fazer aqueles treinos, né? Enfim, uma vez atleta, a gente nunca deixa de se exercitar. Como que está sendo o teu treinamento pessoal? Como que está fazendo para manter o ritmo de treino, para não deixar de praticar o esporte nesse período da pandemia? Como que está sendo para ti? A gente, a própria usina de campeões, ela é bem grande, né? Como eu falei, a gente tem mil metros quadrados tratando. O que a gente fez? A gente reduziu para atender 20% das crianças. Mas o meu treinamento, o que acontece? As crianças começam 8 da manhã, acabam às 11, aí é a minha vez, né? Eu aproveito aquele tartame gigante vazio, tenho um saquinho, bato meu saco, eu tenho uma área de musculação, que eu faço minha musculação, e eu consigo me manter ativo batendo um saco. E as crianças fazem aquele treinamento sem contato físico, que não pode ainda. A partir do dia 11 de agosto, a gente vai poder passar para a segunda fase para poder ter contato físico. As crianças se inscrevem para o dia da aula através de um aplicativo, para a gente não ultrapassar os 30% de capacidade. E a gente está nessa loucura, cara. É uma nova realidade. Acho que a gente vai ter que conviver com ela por um tempo ainda, infelizmente. Queria que acabasse ontem, mas não vai acabar. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou me mantendo ativo, porque entre uma aula e outra, eu tenho o tartame todo disponível. As minhas crianças vêm, treinam, vão embora com toda a segurança. A gente tem que higienizar o estabelecimento de três em três horas. A gente higieniza os dois galpões. Então, entre um treino e outro, é a minha vez. Eu dou minha treinada, minha amargada, bato o meu saquinho, é o que eu faço. A gente, como eu falei no início da entrevista, a gente está fazendo esse programa, na verdade, para falar do MMA Social. Para quem não sabe, é essa campanha, junto com a da LBV, a Legião da Boa Vontade, com alguns astros do UFC, enfim, lutadores de artes marciais mesmo. E, para quem quiser fazer sua doação para esses projetos sociais, a campanha aceita kits de higiene e também cestas básicas. Para quem quiser doar online, pode ser pelo computador ou pelo celular mesmo, é no www.lbv.org.mba-social. E para quem quiser doar presencialmente, aqui em Belém, lembrando que esse endereço que eu vou dar agora, é só para quem mora aqui em Belém ou na região metropolitana e queira doar presencialmente, é na LBV Belém, que fica no Centro Comunitário de Assistência Social, na Travessa Francisco Monteiro, número 782, no bairro de Canudos, aqui em Belém. Se quem quiser ligar para lá, o telefone é o 91-DD daqui da nossa região, 3253-7511. Pedro, pesquisando um pouco mais sobre aqui para fazer a nossa pauta para esse programa, eu vi algumas entrevistas suas onde você disse que criticou um pouco o posicionamento de lutadores da nova geração por escolher as lutas. Você como um cara que vem mais lá de trás, dos anos 90, de onde quando o MMA estava surgindo, por que vem essa tua crítica para lutadores da nova geração que escolhem as lutas que vão lutar? Eu brinco com essa geração nova, porque eu treino vários deles, que a melhor geração foi uma antes da minha, que é do Marco Ruas, do Rickson Gracie, e a minha. Porque essa geração nova vem toda informatizada, é cheia de frescura. Eu fico brincando, porque eles olham muito a internet. Eu vi isso, eu vi aquilo. O cara faz uma coisa diferente e fala, amigo, ou você confia no que eu faço, ou então pode ir embora. Eu não seguro ninguém. E hoje em dia eu vejo, cara, o cara vai lutar com o fulano de tal. Eu vejo um monte de atleta. Ah, não, não vou lutar com esse cara que eu já estou perto de disputar um título. Isso aconteceu comigo. Eu tinha vencido, acabado de nocautear, eu tinha nocauteado o Danseva, isso, o Danseva, e eu estava pronto para lutar pelo título. Não, eu tinha nocauteado o Arlovski, o André Arlovski. Eu ia lutar pelo título contra o Rende Cultura. E aí o Cultura pediu mais tempo para treinar para lutar comigo. E aí ele falou, pô, a luta era para ser em fevereiro, correr em fevereiro. Ele pediu para a luta ser em maio. E o UFC, na época, chegou assim, Pedro, para você não ficar parado, você quer lutar? Eu falei, eu quero lutar, pô, eu estou treinando. Pô, a gente vai arranjar uma luta para você fazer no meio delas. Eu falei, beleza, sou funcionário, eu luto qualquer um. E aí arranjaram o Josh Barnett, na época, uma pedreira, né? E aí eu fui falar com o Marco Ruas. Falei, Marco, pô, os caras me arranjaram essa luta aí para eu fazer antes. O cara é duro, né? A gente está com a chance pelo título. E o Marco Ruas me falou a frase que é o que eu falo hoje para a nova geração. O Marco falou para o Alencer, pô, Pedro, tu não quer ser campeão do mundo? Eu falei, quero. Então você tem que ganhar de todo mundo. Não interessa quem estiver na tua frente. Ah, o cara é o décimo do ranking. Você já está pronto para o outro ranking. Tem que bater no décimo do ranking. O que adianta você ser campeão do mundo se você não consegue ganhar do décimo do ranking? Você não é um campeão do mundo real. Então, hoje em dia, o cara escolhe, ah, eu quero esse, quero esse. É a mesma coisa de um médico. O cara toma um tiro do lado dele e o cara fala, não, eu sou ortopedista, eu não vou cuidar do cara, eu preciso de um cardiologista. Falei, meu irmão, tu é médico ou tu não é médico? Vai cuidar do cara, tá morrendo do teu lado. Ou seja, você é atleta, você é lutador de MMA. Quem pintar na tua frente, você tem que lutar. Esse negócio de escolher atleta, para mim, no dialeto antigo, chama-se frouxo. É um frouxo quem faz isso. Todo mundo que escolhe atleta, para mim, é frouxo. Bem sincero. Falando nesse assunto de escolher atleta, de disputar cinturão, de ser o melhor do mundo, de ser o melhor da categoria, desde que tu estreou no UFC, como tu falaste, ali do meio para o final dos anos 90, tu disputaste três cinturões, infelizmente não ganhou nenhum para o Brasil, mas como que foi disputar três cinturões no UFC, que é uma categoria tão difícil, que é o mais disputado do mundo, como que foi para ti, esse acontecimento pessoal mesmo, de conseguir chegar três vezes, a poder ter o cinturão de uma categoria do Ultimate? Eu acho que eu ganhei um. Um eu ganhei. A primeira luta de cultura, eu ganhei porque moralmente eu ganhei. Todo mundo considera que eu ganhei. Eu não ganhei. Mas no dia eu não ganhei, mas eu tenho certeza que eu ganhei. Eu me considero campeão do UFC, o que negócio eu não acho, não me interessa. Tenho certeza que eu ganhei. Já vi essa luta um milhão de vezes. Todo mundo que assiste a luta me fala, cara, você ganhou a luta? Eu só não fui declarado vencedor. Mas a luta eu venci. Perdi para o Kevin Handelman em 2000, ganhei do Cultura em maio de 2001 e perdi para o Cultura em novembro de 2001. Realmente a segunda luta eu perdi, tive um corte, parou a luta por causa do corte, do sangramento. E o Kevin Handelman no segundo ano, tomei uma cabeçada, que eu não lembro de mais nada, mas é acidente de... É, eu fui nocauteado no segundo round, entre aspas, lutei cinco rounds, não sei como, eu só vi a luta depois, porque eu não me lembro da luta. Mas aconteceu, não foi culpa do Kevin. Kevin foi sem querer, que ele me deu a cabeçada. Aconteceu, não tem que contestar. Ele ganhou a luta. Cultura, a segunda luta, ele ganhou a primeira luta, eu ganhei. É muito legal você chegar ao topo do teu esporte. Até depois dessa luta, eu vi algumas imprensas importantes da MMA a colocarem em ranking, o ranking da MMA, porque era um ranking, cada imprensa tinha seu ranking. E eu estar na frente do Cultura, e logo após essa luta, em vários rankings, tanto que eles me consideravam o campeão do evento. Mas foi frustrante, foi muito ruim, você fazer tudo o que você podia, lutei o máximo que eu pude, e no final você não ser declarado vencedor na decisão dos juízes. É muito ruim. Mas eu acho também que pode ser culpa minha, que eu tinha que ter feito a minha parte, acabar da luta, não conseguir acabar. Mérito do Cultura, que se manteve consciente até o fim da luta, e acabar com a luta para ele. Não tem muito o que falar, isso já passou. Já me frustrei muito na época, fiquei muito triste, mas águas passadas não movem ruim. A gente tem que tocar dali para frente, e graças a Deus eu tive outras oportunidades de lutar pelo título, perdi a outra oportunidade, mas eu me considero super vitorizoso. Eu ganhei de sete campeões da UFC, ganhei de grandes campeões, lutei no mundo todo, lutei com os melhores, sou muito satisfeito com tudo que eu fiz na minha carreira. Tu ficaste conhecido pelos chutes poderosos que tu tinha, muita gente temia os teus chutes. Tem alguma luta memorável que tu lembra que o chute foi realmente a tua arma principal e que graças aos chutes tu conseguiste vencer a batalha ou não? É, o engraçado, todo mundo se liga muito no meu chute. Eu tenho, eu tenho juntar a minha carreira de kickboxing com a minha carreira de MMA, eu tenho 66 lutas. Eu tenho só quatro nocautes low kick, mas eu, a grande parte dos meus nocautes começam com low kick, o cara começa a sentir dor na perna e esquece a mão. Aí entra o soco, entra a mão e o cara cai no cautinho. É o conjunto, né? É o conjunto. O low kick é para criar dor, o cara mudar o pensamento dele, desfocar o pensamento da minha mão e a mão conectar. Agora, a luta que eu ganhei de low kick foi a minha luta com o Danseva. Danseva, eu dei dois low kicks e ninguém caiu. A minha despedida, em 2015, ganhei de low kick, mas eu tive o Mark Holman mesmo, super campeão, multicampeão Mark Holman, eu machuquei ele nas pernas, ele não conseguia mais entrar, vencer a luta por pontos. O Tanque Abbot começou com low kick, entrou a mão, foi no caute. Então, a maioria das minhas lutas, eu acabo machucando as pernas e finalizo elas com a mão. Eram assim, né? Para quem não sabe, tu fostes um dos treinadores do José Aldo, né? Como que foi a tua relação com Aldo Manauara, o cara daqui de perto de Belém, do Pará, no período do auge do Aldo, tu estivesse ao lado dele, fostes um dos cornos, tem aquela imagem simbólica tua carregando ele nos ombros. Como que foi essa tua experiência já como treinador de encarando o MMA de uma outra forma, digamos assim, de certa forma, de fora do octógono e sendo vencedor com o Aldo? Como que foi essa experiência para ti? Foi bom. O Júnior, na verdade, ele é meu aluno desde 17 anos. O Júnior é meu primeiro faixa preta do Moitai. Ele é meu faixa preta, meu aluno. O Júnior, para mim, tem muito orgulho do que ele conquistou por eu ter sido o que o Júnior aprendeu a lutar em pé foi comigo. Lógico, ele evoluiu com o tempo, você vai treinando em outros lugares, você vai aprendendo a mais, a base dele de luta em pé é toda a minha, foi toda treinada por mim. Cara, eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso de ter feito um dos melhores de todos os tempos. Eu vejo ele é orgulho para cacete. A gente esteve junto até 2015, a gente esteve até 2009, e aí 2009 eu falei, Dede, eu tenho que tocar minha carreira, eu estava lutando direto, continuei lutando, em 2012, acho que 12 ou 13 eu voltei a ser do corne dele, eu voltei a treiná-lo e foi até 2015 na luta que ele perdeu para o Conor, foi minha última luta com o Zé Alto. Desde então, sempre que ele vai lutar ele aparece lá na usina para dar uns treinos, a gente está sempre próximo. Aconteceu que ele treina na Nova União, ele fala, pô Pedro, você consegue estar aqui? Eu falei, cara, não consigo estar em todos os treinos, porque hoje eu tenho 250 crianças, eu não tenho como estar aí todo dia, e aí começou a treinar com o Emerson Falcão, que é um cara também que eu já ajudei muito, ele está em super boas mãos, é um cara craque, com o Dedé Pedernil, acho que é a faixa preta do Marco Ruas também, que é meu irmão, o Dedé me conhece desde que eu tinha 16 anos de idade, estou com 47, são mais de 30 anos de amizade. Então, eu estar no corne do Aldo ou não, não muda nada, eu quero que ele seja vencedor. Agora, com certeza, é muito gratificante você formar um campeão no mundo, é muito gratificante um projeto seu dar certo a nível mundial. E vamos ver se sábado ele ganha mais um cinturão para a gente. falando dessa tua experiência assim no MMA e no UFC, como, quem tu enxergas como o novo grande potencial brasileiro no UFC? A gente já teve momentos muito bons mesmo, do Shogun, o Lioto Mati, do próprio José Aldo, o Anderson Silva, que acho que foi o grande exponente dessa geração, mas, na tua opinião, quem é o cara que o Brasil pode ficar de olho para ser o novo ídolo no UFC, no MMA, ou os caras, enfim? Ah, vou puxar a sardinha para o meu lado. Pode puxar, pode puxar. Raoni Barcelos, Raoni está voando, está vindo de quatro vitórias consecutivas no UFC, vai entrar, a próxima luta vai ser com um ranqueado, um top 10, se Deus quiser, e vence, para poder chegar até nesse top 5 e eu fui disputar o título da categoria galo, né, meia a um. Acho que o Raoni tem tudo para ser campeão, o Raoni é um cara super completo, uma inteligência de luta absurda. O Raoni está comigo desde 2008, são 12 anos juntos, campeão mundial jiu-jitsu, campeão brasileiro, sul-americano, medalhista pan-americano de wrestling, prendeu a parte em pé comigo e com o Glover Teixeira, o Glover estava comigo na época, então o Raoni, cara, ele está voando, uma inteligência absurda, muito bom em pé, muito bom de queda, tem mostrado essas lutas dele, fez quatro lutas, a única luta que foi por pontos foi contra o Said e o Nirmago Medov, o russo duríssimo, que vai ter muito o que falar, foi um lutão, mas eu acho que o Raoni sinceramente é o cara que eu mais boto minhas fichas para ser o próximo campeão brasileiro, campeão do UFC. Temos aí na porta para lutar o Borrachinha, temos o Aldo depois de amanhã, daqui a dois, três dias, para ganhar no meu, o Aldo ser campeão vai ser maravilhoso, temos o Borrachinha perto de lutar para ser campeão e tem mais um, quem é que tem mais mesmo? O Daico vai lutar dia 18, Daico, casca grossíssima, daí do Pará, casca grossíssima, casca grossíssima, tomai que ele nocautei de novo, quem foi campeão mas não levou. Mas não levou porque ele ficou um pouco mais de um quilo acima do peso, da categoria e não pôde levantar o cinturão. É, o que eu falo, você quer ser campeão do mundo, você tem que ser campeão do mundo em todas as fases do processo da luta, tanto no corte de peso, tanto no treinamento e tanto no dia da luta. O Daico foi campeão no dia da luta e deu uma escorregadinha no corte de peso. Eu, graças a Deus, nunca tive que cortar peso, não posso nem criticar o Daico, eu nunca passei por isso. Eu não conheço esse sofrimento, sempre fui peso pesado, mas ficou aquele gostinho amargo de ver o nocautear e não trazer o cinturão para o Brasil. Tem o Daico, era o Durinho, só que o Durinho testou positivo para a Covid. É verdade. a gente ia ter chance de acabar o ano com quatro cinturões, que foi a melhor época do Brasil que a gente teve quatro cinturões, mas, infelizmente, não foi possível. Vamos ver, estou torcendo muito para o Daico, estou torcendo muito para o Aldo, vai ser maravilhoso chegar em agosto com dois cinturões no Brasil, porque a gente, para mim, hoje, ter só o cinturão da Amanda é muito pouco, porque a gente é do potencial que o Brasil tem nesse esporte. É isso mesmo. Encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, Pedro. Só reforçando, para quem quiser fazer as doações da campanha MMA Social, pode fazer online no www.lbv.org barra MMA traço social. E quem quiser fazer as doações aqui em Belém ou na região metropolitana, é na LBV Belém, que fica no Centro Comunitário de Assistência Social, através do Francisco Monteiro, número 782, no bairro de Canudos, aqui em Belém. Pedro, desde já, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria agradecer também ao Márcio da LBV, que foi quem intermediou esse nosso contato aqui. E queria pedir para deixar um recado para a galera participar da campanha MMA Social, para quem quiser doar em todo o Brasil pelo site, presencialmente aqui em Belém. Faz o teu pedido aí, porque tu és um do que está sentindo na pele. Como que é tocar essa criançada, essa galera que tem o sonho de ser um lutador no futuro, nesse período de novo coronavírus, cara? É, gente, a importância, a mesma coisa que eu tive na usina de campeões, quando a empresa, quando entrou a pandemia da coronavírus, a empresa falou assim, vamos manter os benefícios, que é o que eles mais precisam. E tem, a maioria dos projetos, não tem uma empresa que nem a usina de campeões tem. E eu, o dia que o Márcio me ligou, eu falei, Márcio, conte comigo, Pedro Paulo da LBV, eu falei, cara, conte comigo o que eu puder ajudar para poder ajudar essas crianças que eu vejo dia a dia, a dificuldade que essas famílias estão passando, eles não estão podendo sair para trabalhar, para poder correr atrás do pão de cada dia, de poder correr atrás de um trabalho. E eu vou te falar, a fome, para mim, é o maior, é o maior adversário que um ser humano pode ter. Se você ver teus filhos passarem fome, você não consegue trabalhar. Então, gente, vamos apoiar, vamos doar, vamos ajudar. Eu acho que é a hora que a gente tem que se solidarizar com todo mundo. É o momento que veio para todo mundo ficar igual. Pode ser rico, pobre, branco, preto, amarelo, não tem raça, não tem classe social. É o momento de todo mundo se unir. A gente é brasileiro, é todo mundo, a gente é o mesmo povo, a gente tem que se unir para ajudar essas pessoas porque é duro. É duro demais você ver uma criança chegar para você, tio, pô, eu não comi nada o dia todo, eu não consigo treinar, estou passando mal. E é muito gratificante você poder doar, você poder dar de comer para as pessoas que estão necessitadas. Então, é um apelo, não é nem um pedido, é um apelo para todo mundo. Doe, gente, doe, porque é um projeto sério, onde tem pessoas sérias, LBV, para mim, é o maior exemplo de solidariedade do Brasil e eu fico muito feliz de fazer parte dessa campanha. Contem sempre comigo, no que eu puder ajudar, eu estou aí. Valeu, Pedro, muito obrigado. Obrigado também você que acompanhou o Esporte Romanius dessa semana. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado muito bacana. Valeu pela audiência e até lá. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Valeu, gente, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.